Sabe, quando alguém diz dinossauro, geralmente surge em nossa mente a imagem de um monstro gigante e assustador. Até mesmo seu nome significa lagarto terrível em grego. Sim, alguns deles certamente incitavam medo e faziam tremer onde quer que fossem. Mas nem todos os dinossauros que costumavam andar, voar ou nadar eram gigantescos. Muitos deles pesavam menos de 60 quilos. Alguns eram do tamanho dos pombos de hoje. Rato, raposa, veado, girafa, elefante, baleia. Os animais modernos têm tamanhos diferentes. Mas entre as cerca de 700 espécies de dinossauros conhecidas, há uma grande lacuna entre os gigantes e os pequenos. Nenhum dinossauro de tamanho médio foi documentado ou encontrado. Os carnívoros grandes como o tiranossauro Rex governavam a Terra. Os dinossauros menores podiam se esconder quando os viam chegando, mas os do meio não tinham chance. Mesmo que de alguma forma conseguissem fugir, os mais jovens desses maiores predadores viriam atrás deles. Esses dinossauros adolescentes agiam como uma espécie própria. À medida que cresciam, adquiriam suas características predatórias, mas ainda eram fortes o suficiente para pegar adultos de tamanho médio de alguma outra espécie de dinossauro. O tiranossauro adolescente, por exemplo, era muito mais magro do que seus pais, mas também tinha aqueles dentes temíveis e uma cauda poderosa de causar medo desde muito cedo. Caramba! Os herbívoros cresciam tanto porque eram bem... muito comilões. Esses dinos podiam comer enormes quantidades de comida em um tempo muito curto. Às vezes, engoliam galhos inteiros tão rapidamente que nem tinham tempo de mastigar. Como eles não tinham dentes afiados como os dinossauros carnívoros, a evolução teve que dar a eles algo mais para a proteção. Coisas como chifres e pontas. Além disso, os carnívoros eram menores, outra razão pela qual eles conseguiram sobreviver por tanto tempo. O menor esqueleto de dinossauro encontrado foi chamado de lagarto camundongo, mussauro. Vá em frente, tiranossauro! Tente devorá-lo! Só que você teria que encontrá-lo primeiro. Os cientistas costumavam acreditar que os pássaros evoluíram de dinossauros carnívoros chamado terópodes. Esse é o grupo ao qual também pertencem os tiranossauros rex. Mais tarde, porém, se descobriu que os pássaros evoluíram de espécies menores desse grupo. Ufa! Sorte a nossa! Os dinossauros eclodiam principalmente de ovos como os pássaros. Mesmo quando classificam os dinossauros, os cientistas não os dividem em herbívoros e carnívoros. Eles os classificam em dois grupos de acordo com a estrutura do quadril. Um grupo com quadril de lagarto e outro com quadril de pássaro. A ave fossilizada mais antiga data de 150 milhões de anos atrás. Esses pássaros até pareciam pequenos dinossauros com penas. Eles tinham dentes afiados, mas novamente, felizmente, eles os perderam e mais tarde desenvolveram bicos. Imagine se isso não tivesse acontecido. Hoje, pombos dentuços estariam nos perseguindo. Ok, não é tão engraçado. Então, falando em pequenas criaturas com penas, o tiranossauro também era uma delas. Sim, é difícil imaginar, mas mesmo o rei lagarto tirano nem sempre era tão assustador. Nos estágios iniciais, o tiranossauro era apenas uma bola fofa, grande como um peru de tamanho médio. Os jovens eram pequenos e fracos, predadores, doenças, falta de comida. Tudo isso poderia ser demais para enfrentar após sair do ovo. Portanto, as pequenas e fofas bolas T-Rex tinham apenas 40% de chance de sobreviver ao primeiro aniversário. BOOM! O asteroide atingiu a Terra. A grande rocha espacial era do tamanho do Monte Everest e viajava a 72.400 km por hora. Depois de entrar na gravidade da atmosfera terrestre, se transformou em uma bola de fogo. Os dinossauros estavam espalhados por todos os sete continentes, até mesmo na Antártica. Na verdade, a Antártica não era coberta de neve naquela época, pois os polos tinham ricas florestas. Não apenas os dinossauros foram extintos naquele momento, mas cerca de 75% de todos os animais que viviam na Terra também. Quando o asteroide atingiu o solo, formou uma grande cratera, resultando em uma onda de calor e uma explosão, jogando enormes quantidades de matéria na atmosfera. A fuligem no ar não bloqueou completamente a luz do Sol, mas a reduziu seriamente. Sem luz, as plantas não tinham condições de crescer normalmente. Dessa forma, menos herbívoros poderiam sobreviver, o que significava menos comida para os carnívoros. Todo o ecossistema começou a entrar em colapso como dominós. Os dinossauros desapareceram nos últimos 65 milhões de anos, mas suas árvores genealógicas remontam a 165 milhões de anos atrás, o que é muito mais do que as humanas. Mas nem todas as espécies de dinos viveram ao mesmo tempo. Os fósseis são a única maneira de conhecermos os dinossauros. Nossa época nunca se misturou com a era dessas bestas magníficas, só que as formas humanas só chegaram por aqui apenas 6 milhões de anos atrás. Os humanos mais modernos com os quais podemos nos relacionar caminham pela Terra há cerca de 200 mil anos. No entanto, algumas espécies conviveram com os dinossauros, como as tartarugas verdes. Elas estão aqui há tanto tempo que acho que realmente tem muitas histórias legais para compartilhar. E não apenas elas. Abelhas, estrelas do mar, lagostas, crocodilos, cobras, tubarões, caranguejos ferradura, baratas e muitos outros também estavam lá para ver os dinossauros surgirem e desaparecerem. A maioria dos dinossauros tinha o cérebro bem pequeno, assim como eu. Por exemplo, o estegossauro tinha o cérebro do tamanho de uma noz e podia crescer até 6 metros e meio. Hum, sem brincadeiras, já que o bom e velho estegossauro tinha algumas outras características impressionantes, como aquelas enormes placas verticais nas costas. Sim, elas podiam atingir até 76 centímetros de comprimento e todos nós os reconhecemos por essas estruturas no dorso. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que serviam essas placas, talvez para regular o fluxo sanguíneo e, com isso, controlar a temperatura corporal do estegossauro. O sistema de placas poderia até controlar a cor da pele, o que seria útil para eles assustarem os predadores ou para atrair parceiros em potencial. O troodonte tinha um pouco mais do que uma noz em sua cabeça. Um corpo com quase 2 metros de comprimento, com um cérebro do mesmo tamanho que o dos pássaros ou mamíferos de hoje. Grande caçador, visão estereoscópica. Foi também um dos primeiros dinossauros descobertos na América do Norte. O tiranossauro Rex é o dinossauro mais famoso e um dos primeiros em que pensamos quando alguém menciona lagartos grandes. Mas nem mesmo estava na lista dos 15 maiores de todo o grupo. O argentinosauro foi o maior dinossauro e o maior animal terrestre já encontrado. 30 metros de comprimento, 75 toneladas. Uau! Esse cara realmente fazia o chão tremer. Então, se os dinossauros estivessem vivos na nossa época e você estivesse no sexto andar, casualmente assistindo a TV e relaxando, e de repente visse a cabeça de um dinossauro espiando em sua janela, sim, seria um argentinosauro. Isso não seria um grande problema, já que esse gigante é um comedor de plantas, então provavelmente esperaria que você jogasse algumas frutas ou vegetais na geladeira. Agora, considerando o tamanho, você precisaria de cerca de 680 a 900 quilos de vegetais. Pfff, uma ninharia! Quem não tem isso na geladeira? O plesiosauro foi um réptil marinho que viveu na era dos dinossauros e foi extinto quase como eles. Hum, acho que prefiro enfrentar o tiranossauro do que esse cara. Os dinossauros governavam a terra onde você poderia pelo menos se abrigar, eu acho. Mas o plesiosauro governava as águas e você não teria onde se esconder. Esse gigante se impulsionaria através da água com suas nadadeiras extremamente fortes em forma de remo. Elas moviam o animal para cima e para baixo, como as asas dos pássaros. Bem, e se distribuíssemos alguns prêmios, este aqui, o sujiosauro, seria promovido a esquisitão do grupo dinossauro. Parecia um rato enorme com um corpo muito peludo. Sua aparência sugere que pode estar relacionado à preguiça moderna. Por muito tempo, os cientistas pensaram que os dinossauros eram de sangue frio como lagartos, cobras e outros répteis. Mais tarde, outra pesquisa descobriu que se tratavam mais de animais de sangue quente, algo como mamíferos. Em 2014, os cientistas finalmente estabeleceram que os dinossauros eram, em sua maioria, mesotérmicos. Isso significa que ficavam em algum lugar entre as duas classificações. Os cientistas observam fósseis encontrados em rochas antigas para descobrir quando algum animal viveu e como se comportou. A maioria dos fósseis encontrados era de dinossauros que viviam perto da água. A água cobriu seus restos com lama, mantendo-os enterrados bem no fundo. Não foram encontrados muitos fósseis em montanhas ou nas profundezas de selvas. Mesmo antes dos dinossauros, havia alguns répteis bastante assustadores. Lagartos dominantes, arcossauros, répteis semelhantes a mamíferos, terapsídios e pelicossauros. Cerca de 20 milhões de anos depois do aparecimento e evolução dos dinossauros, um dos répteis mais perigosos ainda existia, o crocodilo pré-histórico. Mais alguns milhões de anos e os dinossauros começariam o seu reinado. Ninguém jamais descobriu que tipo de som os dinossauros realmente faziam. Nos filmes, são misturados vários sons produzidos por alguns animais de hoje. Por exemplo, o tiranossauro faz um rugido que é uma combinação de rosnado de tigre, guincho de elefante bebê e o coaxar de um crocodilo. E sua respiração é tipo o som do ar passando pelo respiradouro da baleia. O mesmo acontece com a cor. A maioria das pessoas pensa que os dinossauros são verdes acinzentados, porque é assim que eles são mostrados nos filmes, como uma espécie de lagartos grandes. Sua cor ainda permanece um mistério, mas pesquisas recentes mostraram os pigmentos que algumas espécies tinham, com uma em particular tendo anéis brancos e laranja na cauda.